Oiê! Vamos falar de inglês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai dar uma olhada nos indefinite pronouns e também no uso de como a gente pode usar em inglês a palavra one ou seu plural ones, mas que não necessariamente significa o número um. Assim como o próprio nome já diz de pronome indefinido, a gente vai utilizar as palavras some, any, know e every pra poder se relacionar com uma outra palavra pra dar um sentido específico, generalizado, ou de um grupo, ou da ausência de alguma coisa que foi dito na frase ou se entende pelo contexto. Vale lembrar que isso é uma das coisas que aparece bastante em vestibular, exame de proficiência, e é uma coisa que confunde muito quando a gente vai querer tentar traduzir. Porque a It fica tentando traduzir essas palavras específicas e o próprio nome já diz, é indefinido, então a gente pode sim realmente tentar fazer uma tradução, mas você entender o porquê se usa talvez vai ajudar muito mais do que você tentar traduzir. O some vai ser utilizado em frases afirmativas e interrogativas. Ele quer dizer a existência de uma coisa específica. Então se a gente for pensar no caso de a gente poder utilizar a palavra thing com some, a gente vai falar então de alguma coisa específica. Por exemplo, there is something in front of the door. Então tem alguma coisa na frente da porta. Já no caso de uma pergunta com o some, a gente pode ter Do you need someone to help you? Como se fosse uma oferta para que você possa aceitar ou não. Então é por isso que a gente vai ter o uso do some, pra poder afirmar que existe alguma coisa ou oferecer alguma coisa. Já o caso de any, ele vai ser utilizado em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Enquanto o some, ele pode ser traduzido talvez um pouquinho melhor pra alguma coisa, a gente vai ter o any pra qualquer coisa. Você vai entender um pouquinho quando for dar os outros sentidos, mas talvez a tradução de qualquer seja melhor pra poder entender. Então vamos seguir na linha de raciocínio do thing. Então imagine que eu tenho o thing pra poder colocar com um any. Então é uma frase negativa pra poder falar que não tem nada na frente da porta, eu vou falar there isn't anything in front of the door. Então tem nada na frente da porta. Você poderia até traduzir como não tem qualquer coisa na frente da porta. É porque o problema é que o nada vai se confundir quando a gente for falar do no. Então vamos traduzir como não tem qualquer coisa na frente da porta por enquanto. Já o caso de any, vamos pensar agora com o caso de anybody. Então se a gente pergunta pra pessoa, is there anybody that can help me? Tem alguém que pode me ajudar? Você pode perceber que nessa situação de qualquer pessoa pra me ajudar, é mais o sentido de perguntar da existência. Então enquanto o somebody, someone é pra poder afirmar que existe uma pessoa, o anybody e o anyone é perguntando da existência de alguém. Faz tanta diferença que, por exemplo, se a gente pegar casos do where, então de anywhere e somewhere, então de qualquer lugar e algum lugar. Se eu falo que we are going somewhere, nós estamos indo para algum lugar específico. Agora, we are going anywhere, nós estamos indo para qualquer lugar, não é um lugar específico. E por fim, temos o no, que ele é apenas utilizado em frases afirmativas. É, isso é confuso. O que acontece? Talvez você veja o no sendo utilizado em frases negativas. Porém, isso é uma coisa que vai acontecer muito mais na fala, na oralidade, do que de fato em livros ou textos. Porque isso é chamado de dupla negativa. Você colocar o not, já presume que você está falando o não. Então você colocar o no pra fazer duas negações, não vai fazer muito sentido, porque você está negando a negação. Então, o no, ele aparece em frases afirmativas, como por exemplo, there is nothing in front of the door. Então, tem nada na frente da porta. Então, retomando, o some você usa em frase afirmativa e interrogativa. O any você usa em frase afirmativa, negativa e interrogativa. E o no, você usa apenas em frase afirmativa. Porém, a diferença entre você falar there isn't anything in front of the door e there is nothing in front of the door é nenhuma. É apenas o jeito que você construiu uma frase. É que nem você perguntar qual é a diferença de meia dúzia de ovos e seis ovos. É a mesma informação. E o caso do every, é que a gente vai utilizar ele para a gente poder falar de todos incluídos. Então, se a gente fosse pensar, é como se o no fosse o contraponto ou a oposição do every. Então, ele pode ser usado em uma frase afirmativa, negativa e interrogativa. Então, por exemplo, em uma frase, você poderia ter I take my cell phone everywhere I go. Então, eu levo meu celular para todos os lugares que eu vou. Perceba que, nesse caso de everywhere, é todos os lugares sem exceção. Então, por exemplo, você leva na escola, no trabalho, no banheiro, na cozinha, no sofá. Já é diferente de somewhere, que é um lugar específico. O anywhere, que é qualquer lugar. E o nowhere, que seria lugar nenhum. Agora, uma dúvida que pode ter ficado em você é Qual que seria exatamente a diferença entre everybody, everyone, somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one É praticamente nenhuma. Então, você pode utilizar os dois sem problema de realmente ter alguma diferença significativa. Porém, agora a gente vai no caso específico de utilizar one. One, ele é uma palavra que existe Que quem for estudar alemão talvez vai ver isso também acontecendo Mas, one, ele funciona como uma palavra para evitar repetições Que você consiga entender o significado desse one Pelo contexto ou pelo que foi dito anteriormente. Como, por exemplo, em uma situação que tem dois carros Um vermelho e um azul Eu posso te perguntar Which car is yours? The blue one or the red one? Então, a título de eu não precisar ficar repetindo Eu apenas digo one depois Para poder fazer com que se entenda no contexto. E é claro que quando você utiliza o one no plural É porque você está retomando uma palavra do plural Por exemplo My trousers are torn I need some new ones Então, eu estou falando que eu preciso de novas calças Existem também outras duas situações que é bem legal de você saber de one Que é bem interessante O primeiro deles, que o one, quando você tem como letra maiúscula É quando você retoma a palavra para você poder dizer Deus Então, você pode utilizar God com letra maiúscula Ou one para você poder ter como letra maiúscula A outra situação é que também existe muito frequentemente no inglês A expressão the one Como se fosse a pessoa que é a sua alma gêmea Que é como se fosse a metade da sua laranja Então, por exemplo Se você está em um relacionamento que você acha que vai ser duradouro Que vai ser para sempre Você pode escrever no lugar do contato The one É, eu estou falando isso porque eu fiz isso com a minha noiva Peço perdão se isso é muito meloso Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham entendido tanto os usos dos indefinite pronouns Quanto também o uso de one e ones E também os outros usos que você pode ter Ficou com alguma dúvida? Você quer saber especificamente de algum dos indefinite pronouns Que eu faço um vídeo só sobre ele Tipo, só sobre some, só sobre any, só sobre no, só sobre every Então, escreve aqui nos comentários Para eu poder criar um bom conteúdo para vocês Inclusive, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal Deixando uma curtida E comentando Quando quer alguma dúvida Tirar alguma dúvida Quer sugerir alguma coisa Isso ajuda bastante no canal Parece clichê Parece que não ajuda Mas ajuda bastante a fazer com que esse conteúdo Chegue a mais pessoas É nem ficar com um milhão de inscritos Mas é mais fazer com que as pessoas que queiram estudar E queiram achar um conteúdo Consigam achar com facilidade E se você quiser continuar estudando inglês de forma autodidata Tanto para exames de proficiência Como TOEFL, IELTS e TOEIC Ou se não, para você estudar em inglês Para você ser fluente Tem também o meu drive aqui embaixo do vídeo Para você poder acessar de forma gratuita Sem eu ficar te pestanejando com alguns e-mails Ou com login e uma senha Para você poder continuar seus estudos Inclusive, se você quiser estudar comigo No meu curso de preparatório de TOEFL, IELTS Inclusive de TOEIC e de GMAT Ou se não, você quer estudar em inglês Para você poder se sentir fluente Você também pode acessar meus dois cursos aqui embaixo do vídeo Você pode acessar com um cupom Para poder pagar muito mais barato E lembrando que o pagamento é uma vez só Não é renovação anual Nem de outras formas É apenas um pagamento único E você tem um curso para sempre O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui Inclusive, espero que vocês tenham um bom dia Que vocês fiquem bem E a gente se vê no próximo vídeo Até mais! E a gente se vê no próximo vídeo 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 Obrigado.